Bom dia, bom dia, fala bom dia, Marreto! É isso aí, meus amigos, domingão, dia do alozão, Marrento está ali focado, a estrada aqui não está muito boa, Marrento falou que não está muito boa a estrada aqui, ele tem que ficar focado, o movimento está constante, mas pode começar a alozão, Marrento? Pode começar, vocês estão vendo que o Marrento hoje está todo bonitinho, todo azulzinho? Olha aí, é? Deu o que fazer para mim tirar a camisetinha pretinha dele, mas conseguiu, mas beleza. Bora lá, Marrento, vamos mandar um abração para o Valor Graciotinho, de Nova Prata, Rio Grande do Sul, já viu falar dessa cidade, Marrento? Já viu falar. Nova Prata, Rio Grande do Sul. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Celso Pasquale, lá do Itaipu, Paraná, junto com a gente, Joite Cardoso, é o Júnior Cardoso, ele é de Brasília, de Escrito Federal, mas temos amigos em Brasília, hein, Marrento? Ah, dá para agora, não dá. Muitos amigos, abração para você, viu, Júnior? O Paulino Cortel, ele é de Cacoal, Rondônia. Olha aí, Marrento. Certinho. Certinho. O Adelson José da Silva, um abraço para você, Adelson. O Carlos Wagner Mayer, Serra do Cipó, Minas Gerais. Olha lá. Nós já passamos lá perto? Não. Não? Serra do Cipó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, é para aquelas bandas ali? É para aquelas bandas ali. Eu achei que fosse para o Itaiobim, não é então? Não, não. Não, não. O José Rocha, de Itaquera, capital de São Paulo. Todo o tempo junto com a gente. A Célia Gomes, Marrento, lá de Santarém, no Pará. Abração para você, viu, Célia? José Galete Cândido, Conceição. Ele é de São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra, Marrento, será que é aquela ali em Pabela do Sonte? Não, lá é São Joaquim de Bicas. Ah, é lá em São Joaquim de Bicas? São Joaquim da Barra fica lá, por perto de Corjo Ferreira, vai até as paradas. Eu acho. Ah, tá. Só acho. Parece que eu já. Entendi. Ah, Silvano. Me diga uma coisa. O rapaz, como é que ele chama? Ele chama José Galete Cândido, Conceição. José Galete Cândido. O Conhaque São Joaquim da Barra é da Itaí. Tá aí uma pergunta aí para o nosso amigo José Galete Cândido. Tá? O Marrento quer saber? Do Conhaque. Do Conhaque. É isso aí. Um abração para a Silvana Magalhães junto com a gente. Lucival Freitas da Silva junto com a gente. O Jorge Herrera Lopes de Bauru, São Paulo, junto com a gente. O Adão Bauer, Ilhas de Araranguá. Ó, bem. Acho que Ilhas de Araranguá é Rio Grande do Sul, não é não? Eu acho que é Santa Catarina. Santa Catarina? Eu acho que é Santa Catarina. Junto com a gente. É isso que importa. É isso aí. Bem, o Waldir, lá, CRT Lapão, ele falou assim, olha, manda um abraço para os meninos. Os meninos adoram assistir vocês. Os meninos dele, bem. É nome bíblico, tá? Olha que lindos os nomes dos meninos. É o Pedro, o Pedrinho e o Lucas. 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 Um abração para vocês. Lucas e Pedro. Abraço. É nome bíblico, não é, meu? É. Muito lindo. Um abraço para vocês. O Claudecir Ferreira, junto com a gente. Outro garotinho que eu vou mandar um abração para ele, um beijão, é o Cauã. Hã? O Cauã este dia eu preocupada com ele, que ele não estava comendo, mas disse que ele está... Está, está que nem ele em Manoel. Está que nem ele em Manoel, comendo, comendo. Um abraço para você, viu, meu lindo? Um abraço para a mamãe, Lígia, para o papai Leandro. Um beijo. E uma semana linda aí para vocês. Um abração para o José Celestino. Ele nasceu em Quitana. Hoje ele mora em Nimbudas Arce. E em Tana, eu não sei aonde é que é. Não sei se é Pernambuco, se não é. Não sei. Mas ele mora bem, em Budas Arce. O Antônio Batista, de Porto Velho, Rondônia. Alô, Antônio, um abraço para você. O Roberto Costa, de Natal. O Robson e a Dona Neném da Rota de Sol, lá de Natal. Cada praia linda lá que ele mostra, é um espetáculo. Chiquinho da Bicicleta, junto com a gente. Chiquinho fala assim, Ana, o Marrito gosta de churrasco, gosta de mercado. E você? Olha, eu também gosto de churrasco, né? Eu só não gosto muito de mercado, mas gosto também de churrasco. E gosto também quando o Marrito traz alguma coisa para mim do mercado, né, Marrito? Tá, né? Tá, né? Um abraço para você, viu, Chiquinho? O Edson Medeiros, de Valinhos. Um abração para ele. E para toda a família lá de Valinhos. O Silas Dias Souza. Um abração. Marrito, vamos aproveitar aqui e responder. O Rubem César perguntou quantos anos o Marrito virou caminhoneiro. Você tinha uns quarenta e seis? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco anos. Tá? Quarenta e cinco anos. Ele já tinha trabalhado com caminhão, né? Caminhão por pé. Caminhão. Já tinha trabalhado com caminhão por pé. Ele trabalhou muito tempo em lavoura, com maquinário, tá? É. Menininho novo o Marrito começou. É isso aí. Comecei com quatorze anos de trabalhar com gradouro. Aí, ó. Tratou-lhe todo o título de marco que já queria. E ontem o Marrito falou pra mim. Porque o sonho dele era ser tratorista, né? É isso, Marrito? Quando eu trabalhava com chata, sim. Aí. Foi mudando. Foi mudando. O sonho foi aumentando, aumentando. Tá? E agora o Marrentão tá aqui fazendo o que ele gosta. Que é dirigir aqui a amarela dele. Né? Um abração pro Everaldo Mendes de Oliveira. Um abração pro Eduardo Gomes. Ele é de Jip Paraná, Marrento. É. Parabéns. Ó. O Eduardo Gomes vem. O avô dele chegou em 1970. E em 83 chegou toda a família. Aí, ó. E adivinha quantos anos tu vovó dele? Vamos dar um abraço pro seu Daniel. 99 anos, Marrento. Opa! E lúcido. Tô chegando. E contando caos. Tô chegando aí. Um abração pra você, viu? 99. 99. Vai. Vai tá pouco. Vai tá pouco. Vamos dar um abração, bem, pro Everton Leite, lá de Brasília e pra toda a família dele. Um abraço pra você, viu, Everton. A abertura ficou top, top. E teve a colaboração aí do Everton, né? Teve a colaboração lá da Bruna. Bruna Lemos, lá de Curitiba. Ó como os amigos, bem. Os amigos se unem pra ajudar a gente, né? Muito lindo. Um abração pra vocês todos, tá? O Marcelino Portinho e a Anabel de Gravacaí. Rio Grande do Sul. Um abração. Bem, vamos dar um abraço aqui pro Arlen e pra Sãozinho. No dia 17 de janeiro, eles completou 30 anos de casado, né? Ó que beleza. E pra Maria Eduarda, né? Pra Maria Eduarda. Amém. Com o Gabriel Vinícius. Com o Luiz Otávio. Ó que família linda. Eles são lá de São João do Paraíso. E Arlen, um dia nós vai aí comendo esse fogão de lenha aí. Pra você passar as comidas, viu? Nos aguarda. Comer um frango com quiabo. Comer um frango com quiabo. Mandar um... Não, só o quiabo ou só o frango. Não, os dois, Marreto. Os dois? É. Vamos mandar um abraço aqui pro... André Felipe Pedrosa, de Taubaté, São Paulo. O Genário Antunes. O Aldecio Souza, Feira de Santana, Bahia. Ó, velho. Feira de Santana. Faz disso, mas não vai pra lá, né? Olha só. O Sérgio André Reato. Um abraço pra ele. O Evaristo, lá do estado de São Paulo. Ele mora lá. No estado de São Paulo. Parece que ele mora no Saúde, bairro da Saúde. Eu acredito que ele mora na capital. Esse bairro da Saúde é lá e pra lá, não é? É pra lá. Um abraço pra você, viu? Junto com a gente. O Renato Almeida, a Rita e a Isabel. Adivinha onde eles são, Marreto? Em Dariacuba. Olha. Hã? A gente conhece bem em Dariacuba, né, Marreto? Apesar que cresceu muito, né? É. Um abraço pra vocês, viu? Mora bem, né, Ben? Mora bem. O Eulício Sousar, da Baixa Grande Bahia, todo o tempo junto com a gente. Bem, mandar um abraço aqui para o nosso amigo que tá sempre aqui dando assistência e falando assim pra você. Não, o Marrente tá certo nessa questão. O Marrente tá... É isso mesmo. Acontece. Então eu vou falar pra vocês, meus amigos. O Marrente tá certo de novo. O Marrente, quando ele fala lá nos Estados Unidos, nós temos um amigo lá que sempre fala pra nós. É isso, é isso, é isso, é isso. Mais de um amigo. Mais de um amigo. Tá, ó, Edilon Florentino, tá? Mora lá nos Estados Unidos, em Mastroxuça. Ele é brasileiro e ele está lá. E a esposa dele é Marisa. Um abraço pra você, viu, Edilon? Edilon faz... Faz quantos anos que ele tá pra lá, Prêmio? Tá com 11 anos. Aí, ó. 11, 11, 11 anos. Mas ele é apaixonado pelo Brasil também, viu, gente? Mas, Edilon, um abraço pra você, tá? Obrigada aí pelas dicas aí. Qualquer coisa que nós não precisarmos de informação... Mas pergunta lá. Pois, Edilon, tá? Um abração. O Anderson e família de Jiparaná, Rondônia. O Bernardo Castelo Branco, de Teresina. Tá esperando nós também lá, viu, Prêmio? Aí, passa lá, pessoal. Um abraço pra você. A Cida Andrigui, a mamãe do Marvado, lá de Jacarei, São Paulo, junto com a gente. Um abração pra vocês. A Isa e o Paulo, de Campos de Coitacazes. Ó, vem, eu pedi falar. Pra Deus. Hã? Lá do Rio de Janeiro. Um Silvio Crisóstomo... Ó, a minha língua é tão enrolada, vem. Silvio Crisóstomo, junto com a gente. Crisóstomo? É, Crisóstomo. Já não sei da onde que ele é. Tem. E o Batata, lá de Primavera do Leste. É, Batata! Hã? 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 O Batata, lá de Primavera do Leste. A esposa dele é a Rose. As filhas... Olha, as filhas dele tem três nomes. Tudo mais ou menos assim, parecido, lindos. É a Thaís. Presta atenção. Nicole. Nicole. E Evelyn. Evelyn? É. É bonito, né? É, tá caissado com essa mulherada, né? É, tá quatro meninas dentro de casa, hein, Batata? Não adianta você deixar essa barba aí, achar que você... Hã? É, não. Né, mãe? Ali não, ali ele pia fino, né, mãe? É. E as meninas aí, ó. Um abração pra vocês, viu, gente? Lá de Primavera. O Fábio e a Poliana, bem, esperam a gente lá em Penatriz, em Maranhão. Imperatriz. Imperatriz? É, lá do Mar. Nossa, Caminho da Roça. Caminho da Roça. Um abração, faz tempo que a gente não vai lá, né? É, mas... Qualquer hora a gente aparece aí. O Eduardo Andrade, de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Esse rapaz lá em São Paulo. Bem, vamos dar um abraço pro Jair Moura e pra Ana Paula Moura, de Bebedouro, Estado de São Paulo. Um abração pra você, viu, Ana? Tudo de bom aí pra vocês. É, o nosso amigo, bem, Gilgazio Smith e a Valéria. Vamos dar um abração, um abração. Sempre quando ele manda um zap, eu escuto lá no fundo a vozinha do netinho dele. Você também, né, Maranhão? Eu também. O Riquelme. Riquelme, um beijo pra você, viu? Um beijo. O Riquelme é o nome do jogador. É o nome do jogador. É uruguai ou... Eu não sei se é uruguai. Eu sei... Ou argentino. Ó, eu... Eu não sei porque eu não entendo. E eu só sei que esse Riquelme aqui do Judácio, ele é todo momento lá no ouvidinho do vovô dele. É, eu não entendo muito o jogador. E um... Ele mora lá, sabe aonde vem? Nós nunca passamos lá perto, mas é sentido Ilhéus. A orelhinho leal, viu? É, fica perto de Itabundo ali. Nós já passamos uma vez ali. Isso. E uma vez, né, como nós, como papai Ilhéus. Uma vez. Só uma vez. E quero te desejar boa sorte aí nessa nova empreitada, viu, Judácio? E, Dali, vai melhorar muito aí pra nós. Se Deus quiser. Esperança é a última que morre. Nós temos que ter esperança, né, Maria? É, claro. Tem que manter o fogo. Arrocha o nó. Arrocha o nó. A Lia da Praia Grande, junto com a gente. Bem, quero falar aqui pro pessoal. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal. O... O Vanderlei Francisquete. A Edilene. O Leide Ervon. E a Aninha. E já quero deixar aqui também pro pessoal falar pra eles que esse nosso amigo de Jip Paraná foi onde a gente foi comer o churrasco. Ele tem um programa no rádio, Góspel, Top das Galáxias, que toca música... Evangelizai para Cristo. Repita. Evangelizai para Cristo. Isso. Procura lá no Facebook, lá que vocês vão achar. Evangelizai para Cristo. É das 5 horas, se eu não me engano, às 6 horas da tarde, né, mãe? Horário local. Horário local. Tá? Ele toca música. Não é horário de Brasília, não. Horário local. Horário local. Ele toca música evangélica, música gospel. Aí vocês podem mandar música aí pros parentes. Talvez tenha parentes parramados aí, né, nesse estado de Rondônia. Então, abração, viu, Vanderlei? Abração mesmo. Bem, mandar aqui um abraço pra Adélia Silva de Santa Mário, junto com a gente. Ai, minha, minha. Outro abração que eu vou mandar é pro Paulo Gimenez, lá de Ponta Porã. Ele, e pra esposa dele, a Nilza. Bem, eu já respondi pra ele, mas talvez ficou em dúvida, alguém não soube. Ele perguntou assim, qual mesmo que rabeia? Qual carreta? Três eixo ou de dois eixo? Responde aí, irmã. A três eixo, ela vira mais, assim, a rabeia mais. A três eixo. Rabeia mais, né? Porque ela tem o pneu da frente, principalmente o pneu da frente, o pneu é abaixado. Porque daí ela prende no pneu da frente e daí ela faz assim. Com dois eixos, entendeu? Ela rabeia um pouco menos. Agora, se eu tiver regulagem ali no chassi, que nem as carreiras dos Estados Unidos, rabeia bem menos. Se você regular, botar o eixo lá pra trás. Ah, e ontem... Aí ela praticamente fica sem rabo. E ontem o Gilão falou que lá nos Estados Unidos tem cinco, cinco regulagens. Cinco regulagens. É, cinco regulagens. Tá vendo, gente? É. Como que é bom ter informação e ter amiga em todo canto do mundo? Cinco regulagens. Aí. Você pode botar ela no eixo mais pra frente e pode botar lá. Se você quiser fazer uma manobra, se tiver com medo de atacar o rabo da carreta, da bunda da carreta, pegar em outro caminhão, você vai lá e joga todinho o eixo pra trás. Tá aí. Bacana aí, Paulo. Ó, explicadinho. Vamos dar um abração, bem. Qualquer hora a gente vai encontrar ela. Caminhoneira sem destino. Ela mora ali por perto de Conceição do Jacuí, Peira de Santana. É? Abração pra você, viu? A chorinha tá escuta lá. Vai beber também. É, isso aí. O Odilo Yamada, bem, ele é lá do Japão, da cidade de Misonho. Ele era ali de Presidente Venceslau, viu? Ah, sim, sim. Abração pra você, junto com a gente. Você não tava preso, não, né? Não. Olha só pra nós. Ele não. Faz tempo que ele tá lá, Peira. Faz tempo que ele tá lá no Japão. Um abraço pra você. É brincadeira, viu, gente? É. É. Vou mandar um abraço, bem, pro João Francisquete e a esposa dele. Ô, João, é o irmão do Vanderlei. É, tava lá com nós. Tava lá com nós. Gente boa, viu? Um abraço pra vocês. E vou mandar um abraço pra Santa Itatiba e o pequeno Enzo. E quando eu lembro no Enzo, que é criança, você lembra em quem, Marreto? Lembra do Cauã. Lembra do Cauã. Lembra do Isaac. Do Ribamar. Não é? Tudo junto com a gente. Gente, um abraço pra vocês. Ó, a Roseli Xavier, de conselheira na Faz Bem, a Roseli Xavier, agora deu pra fazer uns tapetes de crochê, que eu vou te contar, viu? Um ar. Rapaz, lindo. Roseli, boas vendas aí pra você. Tá aí, é isso aí. Fazer o que gosta, fazer o que ama. Um abraço pra você. Vamos dar um abraço pro João, também. A gente, o Paraná. O João Amir, a Ana. A Ana. João Amir, nós fez o peixe top. Marreto. Show de bola. Show de bola, né? Um abraço pra você. Fez um? Um dos peixes, é. O Zé Pedro Breck, lá de Capim Grosso. Agora ele mora lá em São Paulo. Um abraço pra você, viu, Zé? Ali é Inocência, Ganholtz. Ó, bem, aprendi a falar. E o esposo dela, o David. Um abraço pra vocês, tá? O Lima Santana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gente, um abração aí pra todos. Um abração lá pro José, né? Lá na Rubinéia, pra Vilma. Né, né, mãe? Ó, um abraço pro Gilmar lá, pra Tânia. Um abraço pra Maria Ribeiro, junto com a gente. Um abraço. Um abraço pro Taboquinha, mas a gente tem também. Isso aí vai virar pra ele. Taboquinha, meus bem. Gente, se cuida aí que essa gripe tá vindo. Mais uma gripe, mais uma gripe, mais uma gripe, mais uma. Essa gripe tá vindo pra arrebentar. Tá, vamos cuidar, vamos se cuidar. Tá bom? E abração. Pois é. Mas logo ele já tá bom, né, Maria? Eu falei pra ele que ele tem que sarar logo, senão vai aumentar muito o estoque da cerveja no supermercado, né? É, a Rocha ou não. A Rocha ou não. Tá? Um abração aí pra todo mundo. Um domingo espetacular. Espetacular. E uma boa semana. Certo, Maria? Certo. E eu gostei. Ó, Clécio, lá de Fortaleza. Um abraço pra você, meu amigo. Gostei, viu? Ó. E bora, bora. E se inscreva aí, curte, compartilhe e deixe aquele like. E aí Obrigado.